Chinoa Eu fiz na vida mil loucuras pra não te perder As bobagens, quantos planos eu nem sei porquê Mas quando o amor é verdadeiro, só deixar A mentira destruiu nossa relação Em números cobranças, tudo foi mal Aquela chamadente, hoje se apagou Confesso, sinto um vazio no meu coração É tão estranho não sentir aquela emoção Será que é o nosso fim? Eu não quero mais continuar Eu não quero me ferir, me machucar Na verdade o nosso encanto se acabou Porque eu não quero mais continuar Já viu, eu não quero mais continuar Continua Já viu, eu não quero mais Continua Procavera 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 Procavera